Pode ser. Pode ser. Esse teu raciocínio faz sentido. O Tete foi o fim das ilusões, né, Wellington? E a morte do Stalin também, porque as negociações pra guerra da Coreia, elas vinham se arrastando fazia dois anos já. Fazia dois anos. Vocês têm que estudar a guerra da Coreia. Vocês têm que estudar as guerras, pessoal. Estudem as guerras. Estudem as guerras. Vocês vão ver coisas assim. Vocês vão começar a entender como é que o mundo funciona. A guerra da Coreia estava num stalmate desde que o Hidwein segurou os chineses. A morte do Stalin pode ter contribuído? Pode. Saudade do Gong. Um dia a gente traz o Gong de volta aí. Você não sabe, cara. A estratégia russa é meio complicada, né? Eles são meio complicados. Eu sou assim, na minha opinião. Quem tá esperando a ofensiva do Russo pode quebrar a cara. Pode acontecer muita coisa na guerra da Ucrânia. Inclusive nada. Inclusive o tédio total. Tchau. 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 Obrigado.